Olá, eu sou Melissa Lorandes e eu pretendo terminar esse vídeo o mais rápido possível porque tá um calor absurdo dentro dessa roupa. Então, meu amor, acabaram as eleições municipais, né? Se os prefeitos e vereadores já foram eleitos, você não precisa mais ficar escutando jingle de candidato na sua janela, não tá mais interrompendo a sua rede globo, não é? Que você assista, ficar vendo aquelas pessoas falando que vão dar o mundo, certo? Acabou tudo isso. E a gente se fodeu. Não eu falo a gente se fodeu, eu falo a gente à esquerda, não é mesmo? A esquerda perdeu a maior parte das candidaturas que tentou a prefeita pelo Brasil afora. Inclusive, muitos prefeitos eleitos são de partidos de extrema direita e muito reacionários. E a principal crítica que eu tenho escutado por aí é aquela. A esquerda não consegue adentrar na pobreza e na comunidade. A esquerda perdeu a eleição porque não se comunica com a comunidade. Gente, esse pensamento é extremamente paternalista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês acreditam que o pobre tá lá, muito burro, muito ignorante. Só precisa que a grande esquerda surja e convença ela de que é muito melhor votar na esquerda que não é a direita porque, afinal de contas, a esquerda defende o desinteresse do pobre. Que a esquerda defende o desinteresse do pobre é uma verdade. Agora, ficar pensando que o cara é um completo imbecil, que tá só esperando esse imbecil da esquerda aparecer e salvá-lo da miséria é um pensamento muito, muito preconceituoso. É, inclusive, um pensamento que se aproxima muito das críticas que as pessoas do Sudeste fizeram aos nordestinos quando nós elegemos a Dilma, antes dos 54 milhões de votos forem jogados pra fora. Então, vamos parar com essa ideia de que a esquerda perdeu a eleição porque não convenceu. A esquerda perdeu a eleição porque o povo não votou nela. Fim. O único responsável final pelas eleições são as pessoas que votam nas eleições. Pensando nisso, a gente tem que entender por que que pessoas que estão em lugares pobres, em comunidades, preferem votar em partidos de direita ou são obrigados a votar em partidos de direita e não em partidos de esquerda. É isso que a gente tem que pensar. Não é verdade pra escrever dizer Você é incompetente. E aí você já vai me perguntar Melissa, ô Melissa, mas vamos falar sério, né? Quer dizer que você acha realmente que a esquerda consegue chegar até a comunidade? Não acho. Acho que temos muitas dificuldades, sim. No Rio de Janeiro eu posso dizer por que dessa dificuldade, né? A gente tem milícia, a milícia persegue a esquerda, aquela coisa toda. Mas são diferentes lugares com diferentes questões. De fato, a esquerda está muito academicista no Brasil. O movimento social está tendo dificuldade de se introduzir como um movimento político. A gente tem essas críticas, esses reenfeitos, e sim, vocês têm total razão. Mas elas não são fatos únicos ou isolados. Quando eu falo de esquerda, eu não estou falando só do PSOL ou do PT. Eu estou falando de uma sequência de pensamentos e ideologias que conseguem uma sequência de direitos a nível municipal, estadual ou nacional, tá? No Brasil, tá? A gente está usando os partidos que é mais fácil de entender. Mas eu não estou falando só de uma questão partidária. Eu estou falando da nossa própria conversa, da nossa militância do dia a dia. Eu estou falando de partidos políticos para a gente dar nome aos bois. Mas o que eu quero dizer é que a esquerda não são só os partidos políticos. Ela é também uma ideologia que abrange direitos humanos, né? E que abrange primeiro o trabalhador, depois o patrão. O Brasil é um país que entende que direitos humanos é direitos de bandidos. O Brasil é um país onde descendentes de negros repetem comportamentos racistas. O Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo. O Brasil tem uma esquerda enfraquecida por base. Entende? É muito difícil que a gente consiga convencer as pessoas a não serem racistas. Convencer as pessoas a não serem homofóbicas. As pessoas estão numa sociedade que bombardeia elas com todas as informações e esses discursos. E é muito difícil fazer com que elas se libertem disso. E aí eu falo se liberta, né? Acabei de mandar a pessoa parar de falar de Messias. Eu estou dizendo para se libertar. É autocrítica, é um negócio impressionante. Voltando. É muito estranho acreditar que este mesmo Brasil vai eleger a esquerda unicamente por causa de seus princípios. Existe um trabalho muito maior, muito além de partidos políticos e de eleição, que nós temos que fazer. E isso vai ser demorado porque nós não temos um histórico de democracia. E democracia aqui não é também só eleição. É a democracia de poder falar e ouvir as opiniões para poder chegar a um consenso. É a democracia da liberdade de expressão real, não da liberdade de opressão. Então, querido, antes de você ficar na internet na sua casa reclamando Ai, o problema da esquerda é que ela não chega nas zonas pobres e na comunidade. Pensa com você. O que você anda fazendo para alcançar o discurso da esquerda nas comunidades e nas zonas pobres? Com quem você fala para potencializar os direitos humanos, a reforma agrária e as outras faltas de esquerda? O que você tem feito, você, não o partido político, para fazer com que as pessoas entendam o que é a esquerda e o que é a direita e possam, assim, tomar as decisões que melhor possam pensar. E é muito engraçada essa coisa de que a esquerda não está na comunidade. Gente, a esquerda, às vezes, é a comunidade. Então, a própria comunidade faz parte do partido político, às vezes, e não consegue ser eleita. Por quê? É isso que a gente tem que analisar. É isso que a gente tem que investigar. E isso que é muito mais importante do que ficar dizendo que a esquerda não chega no lugar quando você mesmo também consegue chegar no lugar. Quando o seu discurso não chega no lugar, tá? Não é porque o partido político tem um pouco mais de concentração que ele vai conseguir chegar se nós não conseguimos dialogar com as pessoas. Não adianta culpabilizar só o partido político, só a eleição, quando nós mesmos não conseguimos conversar com os outros, não é verdade? Quando nós nos enfiamos numa bolha no Facebook para não ficar ouvindo comentário daquele seu primo que vota em Bolsonaro, que você não quer ouvir. Por quê? Porque você não é obrigado. E você está errado. Você não está. Você está se poupando. Agora, é muito difícil. Não é mesmo convencer o seu primo, que está em todos os natalhos com você, a não votar no Bolsonaro. Por que você acha que um partido político, que não tem qualquer laço consanguíneo com a pessoa lá, sei lá onde que ela mora, vai conseguir convencer ela? Não só na comunidade, como também na Zona Sul, como também na parte rica. Como é que ela vai convencer a pessoa, gente? É muito difícil. É muito difícil. E a gente precisa falar com as pessoas, porque já passou da hora da gente dar o golpe feminazi, gayzista, vegano, poliamoroso do Foro de São Paulo, satanista. Gente, passou o nosso tempo, mas a gente só vai conseguir fazer isso com apoio popular. Então está na hora de você falar com todo mundo, de você falar a palavra, entendeu? Tá? Eu estou contando com você. Pelo amor de Deus, me ajuda, tá? É só isso que eu te quero dizer. Deixa eu... Oh, atafada.